Aguirre titular, porra Fala rapaziada Mais um vídeo pós-jogo E... Cara Fica difícil até falar alguma coisa Depois desse jogo que Acabou agora contra o São Paulo A gente tenta, cara, não ser repetitivo Mas todo jogo é a mesma coisa A mesma situação Contra o Vitória Contra o Fluminense Contra o Palmeiras, contra o Aldax A gente pode listar Vários e vários jogos E a zaga continua falhando É inacreditável como o Valentim Ele não consegue achar um esquema ideal Para esse Botafogo A gente já esperava, lógico Porque se em uma semana ele não fez nada Que dirá em um dia Eu não quero entrar no mérito Do primeiro gol do São Paulo Aquele pênalti escroto Escroto Eu não sei por que Tem árbitro de linha e de fundo Não dá a porra do pênalti contra o Vitória E agora esse viado dá esse pênalti ridículo Que o Rabelo não fez Contra o São Paulo É inacreditável, cara O Botafogo é sempre roubado E não fala porra nenhuma Sempre roubado Falar algumas coisas aí do jogo de hoje A volta aí do Marcos Vinícius Que apesar de Grande parte da torcida não gostar muito dele Ele jogou bem Armou o time ali bem Fez o que pôde Realmente não tinha muito o que fazer E o Matheus Fernandes, cara Esse moleque é sensacional Teve uma bola ali nos últimos lances Que ele teve que fazer a falta E fez o que o Lindoso Lindoso é muito ruim Fez o que o Lindoso Deveria fazer como capitão Chegar pra equipe Pedir raça Pedir vontade Que é isso que falta Salário em dia Boas condições de trabalho Esse chico não joga Realmente eu não sei O que que tá acontecendo Com esse Botafogo Ah, o elenco não é aquilo tudo Mas é um elenco melhor Do que a gente tinha no passado E o que que tá acontecendo Por que o Botafogo não dá certo Tá alongando muito aqui Porque o vídeo é pra ser curto Mas a diretoria precisa Outra coisa também, mano Porra, o time tá nessa situação E a porra do Mufa Mufazinho Omisso Tá lá na puta que pariu Com a CBF Cobra uma arbitragem decente Pô Mais uma vez o Botafogo perde Jogando muita coisa Um time todo desarrumado Todo bagunçado Da defesa ao ataque Ninguém guarda posição mais É tudo bagunça É Carly que vai pro ataque Todo jogo no final Do jogo É, tá uma bagunça Tá uma mãe Uma zona E o Valentim parece não ter pulso firme Com essa equipe Tá difícil, Valentim Ou você acorda Ou você vai ser demitido, cara Você não tem o Palmeiras Na mão não, filho Você tem o Botafogo Tem que trabalhar com o que tem Tem que trabalhar com o que tem Bota três volantes Contra a merda do América E quer botar time ofensivo Contra o São Paulo O Botafogo Você quer entender Ou você Bota uma Uma formação Pra se defender Fora de casa E bota uma Uma formação Ofensiva Dentro de casa Ou vai ficar nessa bagunça Sempre Ponto positivo de hoje Foi a volta do Valencia Realmente A gente corneta 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 o Valencia Mas ele é muito importante Pra equipe Faz umas jogadas Tem vontade De certa forma É habilidoso Outra coisa O Aguirre Tem que ser titular Nesse time Não tem como Ele ser reserva Valentim Pelo amor de Deus Aguirre titular Isso aí O vídeo de hoje Só foi pra cornetar Deixa o like Se você gostou Desse vídeo Compartilha com a rapaziada Comenta o que você Tá achando do Botafogo Desse tipo de vídeo É sempre bom O feedback de vocês E lembrando Lá no nosso Instagram Arroba canal glorioso Tá rolando Sorteio da camisa Escrita glorioso Se você quer participar Vai deixar o link Aqui na descrição Então é isso aí Rapaziada Deixa o like Compartilha Se você não é inscrito Se inscreve Tamo junto Aguirre titular Porra Tchau Tchau